Olá, eu sou Felipe Castilho, você está no All Pop Stuff. Eu queria indicar, eu acho que, começar por uma série de quadrinhos que eu gosto muito e está à beira da sua conclusão agora, que é o Inescrito, sendo publicado pela Panini. Roteirizado pelo Mike Carey, desenhado pelo Peter Gross, a dupla que já trabalhou na série Lucifer. É uma história sobre, vamos dizer, é muito complicado falar só sobre o que é o Inescrito, mas a história do Tom Taylor, que é filho de um escritor best-seller, que já vendeu um bilhão de cópias pelo mundo, de uma série que se chama Tommy Taylor. Ele é uma mistura de J.K. Rowling, C.S. Lewis e Philip Pullman. E o Tom, ele é o filho desse escritor que acaba descobrindo ser, na verdade, o personagem da série de livros do pai. E o pai sumiu, o escritor sumiu, após 13 livros, ele está desaparecido. E tem essa brincadeira de se ele é um personagem do livro na vida real, o que está acontecendo, enfim. Eu acho que, para quem gosta de literatura e quadrinhos, ele tem referências geniais. Eu acho que, para todo tipo de produção, de ficção, ele brinca com coisas como Frankenstein, Harry Potter, leviatando, Hobbes, enfim, assim, quadrinhos e livros de todos os tipos se encontram ali na série Inescrito. Tem uma série agora que eu gostei muito, que foi o Sense8. Eu acho que vocês têm que assistir. Eu acho que, se vocês não gostarem do primeiro, segundo episódio, continuem. Talvez vocês encontrem um pouquinho mais para frente um gancho que faça vocês permanecerem com a série. Eu acho que, assim com muitos amigos, eu acho que valeu muito a pena curtir muito estar no Netflix. Que bom, né? A gente ama o Netflix. Eu queria indicar também uma série de uma quadrinista nacional, a Bianca Pinheiro, que é uma série que se chama Bear, publicada pela editora Nemo. Eu gosto muito da série. Ela foi primeiro publicada como Web Tira e agora é lançada pela Nemo, no formato bacanudo. Enfim, a história da Raven é uma garotinha perdida e Dimas, um urso vegetariano, que vai ajudar ela a encontrar os pais. Mas o tanto de referência à cultura pop, geek que tem ali dentro. E eu acho que é para fãs de Hora de Aventura e, eu não sei, tem uma acidez nessa história que é muito bacana, tanto para quem gosta de quadrinhos para todas as idades e o traço é muito bonito. Enfim, a Bianca está se destacando aí, acho, no cenário nacional, uma grande desenhista e grande roteirista. Eu acho que vocês devem conhecer. Valeu.